Quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu conheci uma pessoa que foi uma paixão alucinante. Logo casamos, tivemos cinco filhos, quatro mulheres e um homem, e veio tudo assim, um atrás do outro, foi uma luta, mas graças a Deus, cresceram juntos. Nós já estávamos sonhando com a boda de ouro, que há 50 anos, já estávamos planejando. Aí, começou uma dorzinha nele perto do estômago, e toda aquela luta era câncer. Então, em 48 anos de casada, ele faleceu. Depois que o marido faleceu, Dona Ana se viu triste, sozinha, e procurou maneiras de passar o tempo. Eu detestava isso aqui, então eu andava para a rua. Eu vinha, sempre gostei disso aqui à noite, à noite eu gosto. Sempre gostei. Tomei o banho, pomei o pijama, ligava no Netflix, pegava um filme, deitar aqui, até chegar ao sono, não importa se tem duas, três horas, quatro horas, aí eu ia para a cama. Então, assim, mas o dia amanecia, eu ia para a rua. Eu andava o dia inteiro, entrava em tudo quanto era loja. Entrava numa loja, criticava as roupas, olhava as roupas, entrava na outra, comprava coisa que não tinha necessidade, entrava na outra loja, Chegava de almoço, comia, comia em tudo quanto era restaurante que tinha na cidade. Você vai fazer isso, por quê? Para fugir do silêncio e da solidão. Tudo para preencher o vazio? Preencher aquele vazio, né, que nada preenchia. Foi muito sofrido. Seu Orlando acabou perdendo sua esposa, que sofria com diabetes, e também ficou sozinho. E aqui ficou uns oito anos ali, oito anos ruim, que perdeu, já perdeu, ela tinha perdido a visão e perdeu uma perna, mas eu fiz uns oito anos, que eu fiquei cuidando dela sempre até o fim ali, e depois ela pegou, faleceu, e daí quando faleceu, eu fiquei viúvo. Ana e Orlando perderam seus cônjuges e ficaram viúvos, mas suas histórias se encontraram. Eles já se conheciam e isso facilitou as coisas. Eu já conhecia da igreja, né, de muitos anos, conheci toda a família, as meninas, cresceram junto, os meus netos cresceram junto com os netos dele, sabe? Eram todos amigos e era só, enfim... E a gente se... Raramente a gente se via. Inclusive eu estava meio amaguada com ele, porque eu precisava trocar um problema no meu piso, né, que deu um problema no piso, e ele trabalhava como construtor. E estava construindo um condomínio aqui perto da minha casa. Pediram para ele se ele podia mandar um pedreiro aqui para arrumar para mim. Aí ele falou para mim que era impossível. Uma pessoa educada, uma pessoa justa, um homem trabalhador, um homem muito cuidador com a família, com a esposa, né? Então eu admirava ele, assim, como irmão, entendeu? Mas nem por sonho havia passado pela minha cabeça, nem no sonho, de que um dia a gente poderia ser marido e mulher. Não tinha passado pela cabeça dele essa ideia, muito menos pela minha, mas passou pela cabeça da filha. Ele falou, uau, não é que a ideia é boa? Nós vamos começar um namoro, ali depois não dá certo, ali, assim, a gente com a idade que está e coisa tal. Falei, eu não vou casar mais. Depois que isso é ali, eu falei, eu não vou casar mais agora. Mas eles, volta e meia, ficavam falando alguma coisa. Seu Orlando estava decidido a não ficar mais com ninguém. Mas o incentivo da família foi mais forte. Então, ele pediu um sinal para Deus. Se ela atender o telefone, ali, então nós conversamos. Se não atender o telefone, se não for hoje, então pronto, então vai encerrar. Então, eu disse que daí eu não vou e já vou falar com a minha filha lá. Daí liguei umas par de vezes, assim, liguei lá, liguei mais tarde e mais tarde. Eu disse, olha, já tem um prazo ali aqui, assim, mas eu não consegui falar com ela hoje aqui. Daí ela, ela que depois já ligou para a filha dela e falou assim, aonde que está a tia Ana, aonde que está, porque chamam tudo de tia Ana. Onde que está ela? O pai queria falar com ela hoje, mas era sem falta, era um negócio assim que era hoje ou nunca. Eu sempre chegava aqui quando estava escurecendo, né? Aí, quando eu pus a chave na porta, eu escutei o telefone tocando. Aí, eu abri depressa a porta, entrei e era minha filha. Aí, ela perguntou, mãe, liga para o Sr. Orlando, que ele está querendo falar com a senhora, mas ele já ligou, 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 não achou a senhora. O que veio na minha cabeça? Agora, ele vai querer consertar o piso, né? Não tinha outro assunto. Agora, ele vai querer consertar o piso? Foi o que eu pensei, né? Mas, deixa eu atender, vai ver que é sobre o piso. Liga para ele. Aí, liguei. Aí, marcamos esse encontro dele vir aqui, entendeu? Para falar sobre o piso. Conversamos, né? Conversamos. E assim foi que seguiu aqui o nosso namoro, Jacinda. E daí, com isso aqui, quando as filhas souberam disso aqui, então foi muito rápido. O Orlando veio aqui e pediu eu ir namoro. E agora? Daí, eu não dormia essa noite e coisa tal aqui assim. Mas, e a mãe falou o quê? O quê? Tinha que dizer que sim, minha filha dela, né? Fala, falasse sim já, que assim, o que está esperando ali, né? E ela disse sim. Eles não perderam tempo. Com três meses de namoro, eles casaram e já vão para 12 anos juntos. Casar na terceira idade foi uma boa experiência para os dois. Foi na base da amizade, do respeito, né? Já nos conhecíamos, não éramos mais crianças. Então, é na base da amizade, do meu conhecimento. Nós descobrimos que temos o mesmo prazer, o mesmo gosto de viajar, de sair para comer fora, né? Por isso que a gente tem dificuldade de emagrecer, né? Chega final de semana, ele acorda e diz para mim assim, para onde você quer ir? E eu falo, uau, vamos embora para qualquer lugar que você quiser. Vamos embora, não quero ficar em casa, vamos embora. Mas agora é só nós dois, né? É só nós dois aqui assim, porque os filhos já tudo criados, tudo lá, só os netos lá, que assim. Então, tem mais que, olha, eu tenho que ser para ela e ela para mim. Vai haver, sim, comentário. Vai haver pessoas que vão ter se afastado de você. Nós temos que pensar que temos que ser felizes, que ninguém vai cobrir a falta, que ele não vai voltar, tá? E ninguém, Deus não fez ninguém para ser sozinho. Então, nós precisamos de ter um companheiro do lado, uma companheira do lado, para compartilhar os bons momentos. E por que não os ruins momentos também, né? E ninguém é uma ilha, e Deus não fez ninguém para viver só. Então, a vida continua, tem que continuar.